Bem-vindo ao Analisando os Fatos. Prepare-se para uma jornada eletrizante pelos mistérios cósmicos que desafiam nossa compreensão. Hoje mergulharemos no fascinante mundo dos OVNIs e nos intrigantes avistamentos de seres extraterrestres. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas evidências, teorias e especulações sobre a existência de vida além da Terra. Estamos prontos para analisar os fatos e especular sobre o desconhecido. Afinal, quem sabe o que nos aguarda nas vastas fronteiras do cosmos? Um dos acontecimentos mais emblemáticos ligados à Área 51 é o incidente de Roswell, ocorrido em 1947, quando uma suposta nave espacial teria caído próximo à cidade de Roswell, no Novo México. Desde então surgiram inúmeras teorias sobre o que realmente aconteceu em Roswell e o que foi recuperado do local. Alguns acreditam que os destroços da nave e até corpos de seres extraterrestres foram secretamente levados para a Área 51 para estudo e ocultação do público. Essas teorias alimentaram a imaginação de entusiastas de OVNIs e foram desenvolvidas para uma aura de mistério que envolve a base. O governo dos Estados Unidos nunca confirmou oficialmente a presença de extraterrestres na Área 51, mantendo um véu de sigilo sobre as atividades realizadas lá. No entanto, relatos de testemunhas e ex-funcionários sugerem que experimentos secretos com aeronaves avançadas e tecnologias de propulsão estão em andamento dentro dos limites da base. Alguns afirmam ter avistado estranhas luzes e objetos voadores não identificados, sobrevoando a área, alimentando ainda mais a especulação sobre atividades extraterrestres. A cultura popular também desempenhou um papel importante na perpetuação dos mitos em torno da Área 51, com filmes, livros e programas de TV, frequentemente retratando-a como um centro de segredos secretos e conspirações governamentais. Alguns afirmam ter avistado estranhas luzes e objetos voadores não identificados, sobrevoando a área, alimentando ainda mais a especulação sobre atividades extraterrestres. Aguadilha, Porto Rico, 2013 Um incidente com OVNI oferece um vislumbre de outra possibilidade. Em 25 de abril daquele ano, imagens térmicas capturaram um objeto avermelhado emergindo do oceano em direção ao norte, cruzando a pista do aeroporto Rafael Hernandes, em Aguadilha. Esta cidade está localizada a noroeste de Porto Rico, a menos de 30 milhas do Observatório de Rádio de Arecibo. A conexão com o Observatório de Arecibo é intrigante, pois esta região é famosa por sua associação com a tribo Dogon da África. Essas histórias antigas envolvem encontros com seres extraterrestres. De acordo com a tradição, a raça Nomo chegou ao sistema estelar Sirius há milhares de anos. Os Dogon possuíam conhecimentos impressionantes sobre o cosmos, incluindo a existência de uma estrela invisível orbitando Sirius, uma informação que só foi revelada pela ciência ocidental séculos depois. Os estudos modernos continuam a buscar sinais de vida extraterrestre, especialmente focando no centro da Via Láctea, onde há uma concentração de estrelas e exoplanetas ambientais habitáveis. Os pulsos de rádio provenientes dessa região despertam interesse, pois poderiam indicar comunicação entre civilizações inteligentes. Assim, embora algumas teorias sobre OVNIs possam ser explicadas por aparições terrestres e alucinações coletivas, eventos como o incidente de Aguadila nos lembram que o cosmos ainda guarda muitos mistérios, e a busca pela vida além da Terra continua a desafiar nossa compreensão do universo. O rover da NASA, enviado para explorar a cratera Gaul em Marte, capturou imagens intrigantes que despertaram o interesse dos cientistas. As fotografias de alta resolução enviadas à estação base revelam formações rochosas peculiares, aparentemente emergindo da superfície marciana. Estas estruturas, torcidas e irregulares, levantam questões sobre sua origem. Inicialmente, especulou-se que esses picos poderiam ser resultados de processos naturais, como a erosão e a sedimentação. Geólogos sugerem que as agulhas finas e altas são características formadas pela erosão diferencial, onde rochas mais duras são colocadas sobre materiais mais macios. Essas formações, conhecidas por vários nomes na Terra, como chaminés de fadas, pirâmides terrestres e pedras de tenda, são encontrados em diversas regiões, como nos Canyon, no Planalto de Utah, no Colorado. No entanto, a NASA permanece intrigada com essas descobertas, pois espera que elas revelem mais sobre a história da cratera de Gaul em Marte. Cada detalhe capturado pelo rover carrega pistas sobre a geologia marciana e sua distância passada. Assim, enquanto os cientistas continuam a analisar e interpretar essas imagens, o mistério em torno do que está por trás dessas formações permanece, alimentando uma curiosidade sobre o que mais podemos aprender sobre o planeta vermelho. Marte, um dos lugares mais promissores para a busca de vida encontrada em nosso sistema solar, é amplamente associado à presença de água, um elemento considerado essencial para o desenvolvimento de qualquer forma de vida. Relatórios anteriores indicaram a existência de lagos de água corrente no passado marciano, levantando a possibilidade de que Marte tenha vida sustentada em algum momento. No entanto, até o momento, não foram encontradas evidências conclusivas de vida afetada no planeta nem há promessas de sua existência atual. Para compreender melhor as condições passadas de Marte e sua potencial habitabilidade, os cientistas treinaram a química da água que teria fluído em sua superfície há milhões de anos. Isso é através da investigação dos componentes que ainda estão presentes no planeta hoje, fornecendo faixas feitas de qualidades sobre seu ambiente antigo. Pedições recentes realizadas pela sonda Curiosity da NASA na superfície marciana revelaram que a água, que se acreditava ter coberto o planeta em tempos remotos, pode conter os elementos necessários para sustentar formas de vida microbiana que poderiam ter emergido no passado marciano. Um usuário do TikTok descobriu recentemente um vídeo intrigante de uma captura de tela do Google Maps na Ilha das Bermudas. O vídeo mostra a câmera do Google Maps fazendo zoom em um zoológico, convidando os espectadores a fazerem uma viagem virtual ao redor do local. Ao mover o cursor para cima, uma imagem clássica de um objeto não identificado no céu é revelada, deixando algumas afirmações de que isso prova a existência de OVNIs. Anteriormente, muitas pessoas sugeriram que o suposto OVNI era simplesmente uma imagem distorcida de um pássaro, uma folha de árvore ou até mesmo um drone. O mito do Triângulo das Bermudas, que há muito tempo intrigava as mentes curiosas, tem sido amplamente desacreditado ao longo dos anos, com especialistas apontando que o número de navios e aviões desaparecidos na área não é consideravelmente maior do que em outras partes do oceano. Enquanto isso, o Pentágono divulgou recentemente imagens raras de um objeto não identificado avistado no Oriente Médio. Essas imagens foram disponibilizadas como parte de uma atualização de defesa contra OVNIs e mostram um pequeno objeto esférico que parece brilhar enquanto se move rapidamente sobre residências e campos. No entanto, os representantes do Pentágono afirmaram que não há evidências confiáveis de atividades envolvidas ou tecnologia extraterrestre. A maioria dos objetos não relatados tem explicação banal, como explosões ou sistemas de aeronaves não tripuladas. Recentemente, um físico proeminente de Harvard publicou um estudo preliminar explorando o potencial de naves específico para chegar à Terra, examinando as restrições físicas envolvidas na localização de objetos pelo espaço. Este relatório está atualmente passando por revisão para uma avaliação mais aprofundada. Os pilotos da Força Aérea do México registraram imagens de 11 objetos voadores sobre o sul do estado de Campeche. Um vídeo amplamente divulgado na mídia mostrou objetos detalhados, alguns com pontos nítidos de luz e outros semelhantes a grandes brilhos, movendo-se rapidamente em um céu noturno. Os pilotos capturaram as luzes usando equipamento infravermelho, observando que voavam a uma altitude de aproximadamente 11 mil pés. Eles cercaram uma aeronave da Força Aérea que estava realizando patrulhas de rotina em Campeche. Apenas três dos objetos foram registrados no radar da aeronave. Um pesquisador mexicano que passou os últimos 10 anos examinando OVNIs descreveu essas imagens como históricas. Embora haja centenas de vídeos de OVNIs, nenhum foi endossado pelas Forças Armadas de qualquer país e as denúncias de fraudes continuam a ser investigadas. Enquanto isso, avanços na pesquisa espacial também estão ocorrendo. O telescópio espacial Hubble da NASA descobriu a primeira molécula orgânica na atmosfera de um planeta do tamanho de Júpiter orbitando outra estrela. Essa descoberta representa um avanço significativo na busca por evidências de vida em planetas, além do nosso sistema solar. A molécula identificada pelo Hubble é o metano, que sob as condições específicas pode definir um papel importante nos processos químicos prebióticos necessários para a geração de vida. Michelle Major e Didi Kellos fizeram uma descoberta pioneira ao identificar o primeiro exoplaneta em órbita, uma estrela semelhante ao Sol na Universidade de Genebra, há 27 anos. Desde então, os astrônomos detectaram mais de 5 mil exoplanetas, muitas das quais têm semelhanças em tamanho com a Terra. No entanto, apenas uma pequena fração do Universo foi explorada até o momento. Essas descobertas sugerem que existia a possibilidade de vida em outros planetas além do nosso sistema solar. Muitos pesquisadores se perguntam como podemos confirmar a existência de vida extraterrestre. Uma técnica promissora é analisar as atmosferas dos exoplanetas. Ao estudar as linhas de compreensão no espectro óptico de suas estrelas hospedeiras, os cientistas podem determinar quais composições estão presentes na atmosfera de um exoplaneta. Os cientistas que estudaram Saturno fizeram uma descoberta intrigante sobre a Lua de Saturno. Ela contém componentes essenciais para a vida abaixo de sua superfície. Essa revelação poderia ser crucial em nossa busca por formas de vida acessíveis. Encélado é um mundo gélido, com sua superfície coberta por gelo. No entanto, os cientistas acreditam que sob essa camada de gelo existem oceanos de água líquida, onde a vida poderia prosperar. De fato, Encélado é uma das principais prioridades na exploração em busca de vida no nosso sistema solar, especialmente após a visita à sonda espacial Cassini da NASA. Os cientistas que estudam Saturno têm sido otimistas com as descobertas feitas com base nos dados encontrados. A presença de água líquida aumenta significativamente as chances de vida em um planeta. Esta descoberta reforça a importância de explorar e compreender melhor os corpos celestes do nosso sistema solar, na esperança de encontrar sinais de vida além da Terra. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre descobertas científicas e históricas fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal Analisando os Fatos e deixar seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!